O trabalho da comissão do Atlético, da comissão técnica, né, Paulo Turra, Wesley Carvalho e principalmente Luiz Felipe Scolari pra esse jogo contra o Flamengo, ele tá longe de ser um trabalho fácil, porque além de motivar os jogadores de fazer o Atlético entrar mentalmente muito concentrado, mentalmente muito potente, mentalmente se equiparando a um Flamengo que tecnicamente é superior, é um trabalho também de se encontrar brechas num time que vive um momento muito legal na temporada que é o caso do Flamengo, desde a chegada do Dorival Júnior, precisou de alguns joguinhos ali pra alguns ajustes mas o time se acertou, tanto no Campeonato Brasileiro que já se encontra no G6, tá um pontinho só ali do Atlético também nas Copas, fazendo um grande jogo contra o Tolima, quando você ganha entre 7x1 de um adversário é sinal que você fez um jogo muito bom e também a classificação de virada contra o Atlético Mineiro então a gente pega o adversário em alto e o Filipão vai precisar achar ali algum caminho pra o Atlético chegar ao gol do Flamengo, tanto no Maracanã, um jogo que a gente sabe que o Flamengo vai ficar mais com a bola, onde o Flamengo se sente muito confortável e eu acho que principalmente o desafio da comissão técnica é no Maracanã porque na Baixada, se a gente for vivo pra Baixada, aí irmão, aí esquece eu acho que vai ser o melhor contexto do mundo porque o torcedor do Atlético vai com o intuito de fazer a diferença e quando a Baixada ferve, ela ferve de verdade então assim, a intenção é se manter vivo no Maracanã e quem sabe, ameaçar ali o gol do Santos, né é até difícil falar isso, mas caramba a gente vai pra um jogo decisivo, tendo que ameaçar o gol do Santos um goleiro que viveu basicamente toda a sua carreira no Atlético Paranaense inclusive já foi muito decisivo contra o próprio Flamengo em 2019, naquela disputa de pênaltis também em 2021, fazendo uma partida fenomenal mas agora, nossa intenção é fazer gols no Santos ídolo da instituição, ídolo da instituição mas, amigos, amigos, negócios à parte eu acho que um caminho que a gente pode seguir é o caminho do lado do campo do lado do campo porque o Flamengo, ele conseguiu criar um contexto de um centro do campo muito dominado me lembra muito um pouco os times do Galhardo o Inter, em 2015, ele já sofreu um pouco isso o Inter era um time que jogava muito por dentro com o Alessandro, com o Valdívia e os times do Galhardo não deixavam jogar por dentro uma zona de pressão muito forte e o que eu acho que o Flamengo, ele conseguiu desenvolver e o que o Dorival conseguiu desenvolver então assim, eu tô preocupado como vai ser a atuação do Terence que eu considero um dos jogadores mais decisivos do Atlético, se não o mais decisivo mas eu tô muito confiante pro que o Coelho, ele pode entregar o Coelho, ele não vai ter um duelo direto fácil se a gente for parar pra pensar muita gente menospreza o Rodinei mas o Rodinei é um dos caras que mais desarma desde que o Dorival chegou já superou a marca de 25 desarmes detalhe, no Campeonato Brasileiro o lateral esquerdo com mais desarme é Abner e Bruno Pacheco com a média ali 25, 26 então em um turno inteiro os caras conseguiram 25, 26 o Rodinei, ele conseguiu em poucos jogos essa marca nos principais jogos de mata-mata o Rodinei foi líder de desarme do Flamengo tanto contra Galo, tanto contra Tolima com 4 desarmes no jogo isso é um número bem considerável então assim, não é que o Coelho ele vai ter vida fácil mas o Coelho é o cara do drible o Coelho é o cara do enfrentamento direto o Coelho é o cara que gera muito espaço que na transição é o cara da velocidade ano passado a gente sofria muito por não ter essa válvula de escape desde a saída do Vitinho, sabe? e nessa temporada a gente tem eu considero o Coelho um dos melhores jogadores do Atlético se a gente for fazer um top 3 melhores jogadores que desempenham suas funções eu acho que o Coelho tá ali e é um cara que ele chegou assim meio timiduzão internamente mas é um cara que tá se soltando informações de bastidores é um cara que internamente é muito bem avaliado e dos grandes investimentos junto com o Vitor Roque é um cara que consegue dar uma resposta mais imediata a gente tá precisando ter mais calma com o Canobi que tá longe de ser um jogador ruim mas a gente tá vendo uma resposta mais imediata do Coelho eu vou mandar um salve pros nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e a United Gym porque a gente vai mudar a cena aqui pra entender mais ou menos como o Coelho pode ser importante nesse confronto contra o Flamengo eu não digo só importante não digo muito importante vou pegar alguns lances do Coelho um segundo aqui vou botar no ponto zero só pra gente ir conversando detalhadamente entendendo algumas jogadas assim que o Coelho já ajudou muito o Atlético e pode ajudar esse jogo contra o Corinthians peguei alguns jogos de campeonato brasileiro jogo contra o Corinthians olhe como o Coelho transmissão da Furacão Live inclusive assinem Furacão Live vale muito a pena muito conteúdo exclusivo muito conteúdo legal a equipe de comunicação do Atlético tá fazendo um trabalho muito legal mas olha olha a disputa você tem aqui não sei qual a lateral direito o Rafael Ramos não sei confesso que eu não sei mas olha como o Coelho que de certa maneira se coloca em um ponto parecido ali pra recuperar a bola pode se dizer até que o lateral do Corinthians tá um pouquinho à frente mas olha a vantagem física o Coelho se coloca na frente do jogador do Corinthians e gera assistência olha é por questão de cara é por questão de poucos milímetros que essa bola não chega aqui no Pablo o Pablo ele não faz o ataque à bola o Pablo fica esperando sozinho mas a jogada do Coelho consegue a vantagem física do marcador vai até o fundo busca a profundidade cruza pra trás o que poderia ser uma grande chance o Coelho toca a bola certa o Pablo ele demora muito a reagir sabe se o jogo contra o Corinthians foi um jogaço do Coelho bola no meio campo bola dividida no meio campo a bola acaba sobrando ali pro Matheus Fernandes Matheus Fernandes abre com o Pablo e olha como o Pablo já busca o lado esquerdo pra botar o Coelho nesse um contra um o Coelho vai pra cima da marcação busca a finalização no outro ângulo chuta pra fora é até curioso porque o Coelho no Bragantino era um cara muito marcado pelo seu poder de finalização sabe no Atlético ele ainda não acertou o pé tem um golzinho ou outro um gol muito bonito contra o Libertar mas ainda não é esse grande finalizador mas que ele tenta jogar no individual pra buscar tá numa condição de levar perigo ao gol adversário de buscar uma finalização mais perigosa pensando até mesmo num rebote numa bola que pode ir pra escanteio o Coelho ele é muito agudo nesse sentido né o Pablo que é esse nosso segundo armador lança o Coelho bota o Coelho no 1 contra 1 olha o Coelho no 1 contra 1 você tem o Terence chegando aqui mas a jogada é Coelho e Rafael Ramos aqui o Coelho que é um cara habilidoso ele vai pra cima traz a bola pra dentro ele tem todo o ângulo aqui pra fazer o gol olha como o Cássio tá posicionado ele tem todo o ângulo a jogada é bem certa tem ultrapassagem aqui muita gente ainda chama o Coelho de faminha mas acho que o pessoal tá entendendo a capacidade e a fome do Coelho de decidir jogos óbvio que em alguns momentos ele podia tocar mas aqui ele tinha toda a condição de finalização toda a condição de finalização não fazia sentido traz um pouquinho pra dentro chuta pra fora um detalhe aqui se ele bate aqui ele tem todo o ângulo mas o Coelho ele tenta dar um toquinho a mais se o Coelho pegasse de chapa metendo curva nessa bola provavelmente seria gol mas mais uma jogada que o próprio Coelho gera na sua escapada na sua velocidade no seu drible ele é esse jogador autossustentável ele mesmo vai buscar e desenvolver as jogadas pra ele terminar na maioria das vezes ó contra-ataque cenário que a gente vai ter demais contra o Flamengo contra-ataque a bola com o Gumoura o Gumoura conduzindo a linha de 4 do Corinthians bem postada o Gumoura bota a bola novamente pro Coelho num contra um Coelho busca a finalização forte passa perigoso mas olha como o Coelho quando a bola chega no ataque ele já é uma opção espetada com velocidade indo pra cima da marcação um contra um a gente já viu o Coelho da finalização agora é o Coelho da assistência o Coelho leva pro fundo cruza a bola passa a espana se tivesse um centroavante pra meter essa bola pra dentro ia ser gol a jogada foi criada de maneira maravilhosa jogada foi criada de maneira maravilhosa porque o Coelho porque o Coelho é esse cara o Coelho é imprevisível quando vai marcar o Coelho não sabe pra que lado vai não sabe qual escolha o Coelho ele vai ele vai ter mas na maioria das vezes ele leva perigo com as escolhas dele beleza vamos seguindo vendo os lances Atlético recupera a bola lance que a gente deve ver muito contra o Flamengo recuperou acelerou recuperou acelerou e vê o que acontece a bola chega no Eric o Eric limpa bem abre com o Coelho esse jogo agora contra o Internacional o Coelho vai pra cima não quer nem saber abre a bola busca uma finalização um pouquinho mais complicada mas jogador do drible jogador que botou o adversário pra correr pra trás jogador que gerou um desconforto ali pro Heitor finalização na mão reposição longa do Bento a galera fala que o Bento não repõe de maneira positiva corte do Vitão a bola sobe pra quem Coelho você não ficou impressionado não? sempre que a bola chega no ataque o Coelho ele tá preparado pra fazer alguma jogada de perigo dessa vez ele toca pro Teran sozinho o Teran chuta o Daniel pega mais uma vez Coelho vai ser lançado não essa jogada aqui mostra a inteligência do Coelho porque muita gente pode falar que o Coelho é limitado mas olha essa jogada de pé em pé Eric pra Hugo Moura Hugo Moura busca o passe rompendo quebrando linhas olha como o Coelho ele desce gera espaço nas costas e toca pro Abner o Abner faz o cruzamento infelizmente o gol foi anulado porque nos daria vitória e seria um gol muito bonito seria um gol muito bonito mais uma vez o Atlético sendo pressionado buscando sair da pressão buscando contra-ataque o Hugo Moura consegue ali a vantagem o Hugo Moura conduz a bola algo que a gente tá vendo nesse vídeo que ele faz muito bem também busca o Coelho na profundidade busca o Coelho nas costas no lateral então assim o Rodinei ele pode até vir num momento muito interessante e eu acho que realmente tem muito disso mas é um Rodinei também que vai ter muito trabalho na hora de marcar o Coelho porque o Coelho a todo momento vai estar lhe espetando nas costas dele lançamento do Pedro Henrique olha o facão que o Coelho faz e olha a inteligência cara é importante a gente destacar a inteligência dele ele só faz o pivôzinho pro Pablo o Pablo vai busca a finalização o Douglas faz uma bela defesa mas o Coelho vindo mais pra dentro aproveitando essa bola longa como foi contra o Internacional também olha a capacidade de achar um passe do Coelho olha a capacidade de achar um passe do Coelho dois marcando ele aqui você acha que ele vai recuar essa bola pro Abner? nada acha o passe entre quatro pro gol do Terence é absurdo é absurdo mais uma vez o Coelho gerando amplitude alargando o campo a bola chega nele ele busca a finalização precisa melhorar na finalização agora quanto ao Atlético vai pegar? vai pegar nunca ganha do marcador tenta botar a bola pro Abner eu acho que é uma relação que pode até melhorar é uma relação que em vários jogos já rendeu bom fruto mas não é o caso sabe? agora o gol um lance que o Coelho ele vai até o final esse lance o Coelho cruza pra dentro o goleiro acaba botando mas o Coelho cruza pra dentro pro pessoal parar com essa ideia de Coelho de Fominha faz o gol um gol que ele já tava merecendo e aqui ele dá esse belo lançamento pro gol do Terence que é um gol absurdo então assim gente a gente viu de tudo nesse vídeo né a gente viu o Coelho indo pra um contra um a gente viu o Coelho buscando essa jogada individual a gente viu o Coelho dando drible buscando a jogada de fundo mas buscando a jogada de centro pra finalizar então assim por jogar numa situação que eu acho que vai ter mais espaço até mesmo do que o centro do campo por jogar contra um marcador que vive um momento muito bom mas também não é um fenômeno como por acaso é o Felipe Luiz do outro lado eu acho que o Coelho ele pode desequilibrar chuta arrisca tenha coragem tendo coragem acho que a gente pode conseguir boas situações ali contra um Flamengo que vive grande fase mas não é um Flamengo impossível de ser derrotado isso é bem importante a gente ressaltar a gente pode desequilibrar